A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de granadas sendo jogadas por grupos criminosos rivais em comunidades do Rio de Janeiro. Uma das gravações obtidas mostra que na terça-feira, dia 2, no Morro do Quintungo, um drone levava uma granada pendurada por um barbante e foi balançado até jogar o explosivo em uma área da comunidade. Caraca, o negócio no Rio de Janeiro tá bravo mesmo. Vamos ouvir as informações com o nosso Bruno Silvestre aqui no plantão. Boa tarde, doutor Bruno. Muito boa tarde, doutora Ana. Como vai? Tudo bem. O pessoal no chat tá dizendo, pô, no Rio de Janeiro chove de tudo, até Granada, é isso? Exatamente. Vamos explicar o contexto dessa situação, né? O que tem acontecido com frequência é a guerra de facções aqui no Rio. Principalmente durante a pandemia, em que a polícia também não pôde fazer intervenções, algumas facções dominaram determinadas áreas que não ocupavam. E aí, nessa região, tem duas facções rivais, que até mesmo seguindo o conselho do ministro da Justiça e atual ministro do Supremo, Flávio Dino, não vou falar o nome das facções pra não valorizá-las, essas duas facções rivais, elas estavam em guerra nessa região aí da Zona Norte do Rio. E o que eles estão começando a utilizar? Isso já estava, assim, denunciado. Drones. Eles estão pegando uns drones poderosos, sabe? De 21 mil reais e eles estão pendurando o armamento e jogando pro outro lado. E nesse caso aí, o que aconteceu foi... Já vem acontecendo com frequência em que eles escolhem um alvo da comunidade onde tem um grupo rival, onde tem uma boca de fumo, algum lugar assim, eles posicionam o drone pra atacar e aí eles colocam uma granada num barbante. E aí eles vão balançando o drone até a granada cair. Quando a granada cai, aí, obviamente, tem os estilhaços e isso atinge a pessoa que está na boca de fumo, etc. E aí o que acontece? Até essa semana, ainda estava dizendo que isso seria lenda. Ainda tinha dúvidas se isso acontecia realmente. E aí agora a gente tem uns vídeos e a polícia falando é, realmente, isso está acontecendo e estão usando realmente esses drones. E aí eu quero pegar a matéria pra gente já mostrar essa parte. Você pode ler pra mim aí, Jean? Sim, tá aqui. Drone que lançou granada em favela do Rio tem autonomia de 46 minutos de voo e pode percorrer até 15 quilômetros de distância. Diz ele, modelo utilizado para atacar comunidades da zona norte do Rio custa cerca de 21 mil reais. Com zoom digital potente, o equipamento pode fazer vídeos e fotos de alta definição. Drone pode chegar até a 6 quilômetros de altura. A polícia tenta identificar o piloto. É, exato. Eu acho que isso que é o interessante da matéria pra falar, né? Eu acho que é o ponto central dela. É justamente de que eles estão utilizando drones que, em tese, seriam pra vídeo, seriam pra produção de conteúdo de uma forma com gambiarra, né? Pra usar essas granadas. O problema é que já caiu, inclusive, na casa de uma cidadã comum, né? Que tem um filho especial, inclusive, e que, por sorte, não acertou ninguém. Mas o que acontece é... Caiu a... Desculpa, Bruna. Não, caiu a granada ou drone? Não, o... Não, caiu um drone. Ah, tá. Caiu um drone. Na casa dela caiu um drone. Na verdade, o que tem acontecido é isso. Jogaram a granada nesse local da comunidade próximo a uma boca de fumo. Disse que cinco pessoas ficaram feridas, só que ninguém foi pro hospital. Então, não se tem exatamente a certeza, né? De quantas pessoas teriam se machucado nisso. Mas, obviamente, que por não terem ido pro hospital, provavelmente, são pessoas envolvidas com as facções criminosas. Agora, essa mulher que também não quis se identificar, né? Ela falou que tem um filho especial e que caiu lá um drone na casa dela. E esse drone, obviamente, estava transportando o material perigoso, etc. Então, o que acaba acontecendo nesse caso é que as facções, elas já estão elevando... Já estava ruim a troca de tiro, até mesmo na parte de fuzil, né? Sendo disparado de uma comunidade pra outra. Isso acontece e acontecia muito aqui. Agora, eles estão, entre aspas, né? Evoluindo a guerra, usando drones nesse nível. E aí, os peritos, né? Até mesmo um do G1, que consultou um perito especializado, falou que existe um risco muito grave de você usar essa granada porque, primeiro, você não tem certeza onde ela vai cair. É a primeira coisa. A segunda é que ficar balançando o drone pra fazer o barbante se romper ou a granada cair por conta do movimento pode desestabilizar o drone e fazer com que ele cair em qualquer lugar. Então, assim, você tá na tua casa vendo TV e, pum, a granada cai na tua casa. Esse é o nível do risco que tá chegando agora. E o problema que eu acho que é o central nesse caso é o de que, assim, é muito difícil identificar quem é o piloto até porque você tem como controlar ou fazer alguma coisa enquanto o voo tá acontecendo. Inclusive, a estratégia deles é de usar aquele volta pra casa, né? Go to home, que tá acabando a bateria ou perdeu o sinal, volta pra casa. Só que depois que o voo já aconteceu, a granada já foi disparada e o material já voltou, você até pode saber mais ou menos qual foi a localização, mas você não consegue determinar quem foi que usou o drone, né? É. O pessoal aqui no chat, o Itamar, tava comentando aqui, né? Que a comunidade interessada em drone, né? Pra outros fins aí, tá super preocupada porque esse tipo de uso, né, da tecnologia pode gerar, aí é a minha conclusão, né? Pode gerar também um acirramento aí das regras pra utilização de drones, né? E mancha, né, toda a visão, assim, das pessoas a respeito da tecnologia. Agora, realmente, é uma manobra arriscadíssima, né? O que tá sendo feito ali pra balançar o drone pra jogar uma granada, né? Não me surpreende, né? Porque era de se imaginar que iam tentar fazer isso. E, realmente, a tecnologia tá cada vez mais acessível, né? Então, fica cada vez mais fácil das pessoas fazerem isso. Eu lembro que... Eu ia comentar um caso super nada a ver, assim. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz junto com o Álvaro muito antes do meteoro foi um vídeo que a gente filmou na... Na Rua 15, aqui de Curitiba. Eu tava pilotando um drone, só que era um dronezinho desses quase de brinquedo, assim, né? De 10 minutos de voo, assim. Mas ele soltava bolhas de sabão. E era um vídeo sobre espalhar alegria pela cidade. Menos de 10 anos depois, tem drone jogando granada, pô. Pois é, Ana. E tem, assim... A gente tem muita coisa até pra falar sobre isso. Mas eu vou me centrar só em um detalhe. A gente tem um dos maiores heróis do Brasil que tem que ser valorizados, que é Santos Dumont. Ele ficou muito mal quando descobriu que a invenção dele foi usada pra guerra. Então, assim, um carro pode transportar pessoas, pode salvar vidas, mas também pode ser usado como uma arma. Qualquer coisa tecnológica pode ser utilizada pra fins maldosos, maliciosos. Então, eu acho que já tá em tempo da gente lançar duas perguntas. a primeira é justamente essa, do tipo, como a gente quer utilizar a tecnologia, né? E a segunda é justamente até que ponto vale a pena continuar a guerra às drogas. Será que não é melhor a gente baixar, acalmar um pouco essa questão de guerras, regularizar as drogas pra que esse tipo de situação não chegue no cidadão comum, que não tem nada a ver com essas granadas, e que, inclusive, não quer ter relação com isso, mas não pode ter um lugar melhor pra viver? Boa, Bruno. E tem mais uma pergunta super importante aqui do Iacado. Desculpa se eu tiver errado o nome no chat. Ele diz, agora perguntem, de onde saiu essa granada? Se rastrear bem, investigação, para na porta de um quartel. Porque tem isso também, né? De onde saiu o drone, a gente sabe da origem do drone, pode não saber quem está pilotando, né? Mas e a granada, hein? É uma ótima pergunta. E aí leva a outra questão que eu jogo também pro pessoal. Pra mim, que pra quem não sabe, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial e teve a situação de reedição total, o artigo 9 da Constituição japonesa é dizendo que o Japão não pode ter exército, e sim forças de autodefesa. Ou seja, de resgate, proteção e guarda das fronteiras. Ou seja, não seria melhor a gente acabar com as forças militares e focar em forças de defesa e de melhoria e desenvolvimento pra combater enchentes no Rio Grande do Sul, proteção de fronteira e proteção da fauna e flora na floresta amazônica? Será que não é algo a se pensar? Fica aí uma ideia que não é tão radical assim. Ficamos por aqui, doutor Bruno? É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. É drone, Rogerinho?